Muito bem, mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Hoje eu tenho o Tchê Lugui aqui falando comigo. Deixa eu já chamá-lo aqui para a gente trocar uma ideia, para ele falar um pouco do trabalho dele artístico e também do trabalho dele empreendedor aí na Galeria A7. E aí, Tchê, beleza, mano? Beleza. Salve. Como é que está aí na pandemia e nos trabalhos de galeria nesse meio tempo? É, estamos sempre em movimento, né? Acho que o mais importante é isso, né? A gente está sempre se movimentando aí. A pandemia deu uma... Teve algum momento ali que a gente ficou meio... Se preservou, assim, de questão de... Ah, tem um prazo para isso, prazo aquilo. Agora vamos dar um tempo. Respira, pisa um pouco no freio. Desacelera um pouco aí. E eu acho que isso aí foi bacana também. Porque a gente fica num ciclo tão forte aí, tão... De turbilhão de coisas aí, sempre correndo para a gente conseguir fazer o que a gente precisa aí, né? Em termos de produção artística, né? E novas pesquisas também, além do auxílio e desenvolvimento com a galeria ali, né? Então, foi um momento que eu tive uma exposição no meio da pandemia, né? Então, eu estava em plena produção, assim, e eu tinha algumas semanas para entregar todo o meu material. Tinha mais de umas 20 obras, né? Então, eu já estava correndo, aquela coisa meio desesperada já. E aí, quando eles deram o lockdown, né? Aí eu falei, bom, vamos pisar um pouco no freio, respirar um pouco. Então, teve vários momentos aí bons, né? Foi muito ruim mesmo, porque teve situação muito delicada com várias pessoas e vários amigos também. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi se adaptando aí, né? Ao novo normal aí, né? Ao novo normal, né? Mas, Thiago, valeu aí eu ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia, cara. É uma horinha de conversa aqui para a gente falar um pouco do seu trampo, né? E um pouco também do trabalho da galeria. Que, cara, não é pouca coisa ter uma galeria de arte hoje em dia, né? Eu imagino que a gente vai falar um pouco sobre isso, das dificuldades que é manter uma galeria. De como foi sobreviver aí durante a pandemia, né? Porque a galeria, ela depende bastante de um espaço físico de visitação. E vocês estão num espaço super privilegiado, né? Em frente ao Beco do Batman, né? Que é super visitado. Enfim, a gente vai falar um pouco de tudo isso. Mas a pergunta inicial era justamente essa. Como é que você passou aí, cara? Se foi tudo bem, tipo, mentalmente. E se você acabou também aproveitando... A gente tem falado com bastante artista. E, cara, muita gente pega esse tempo, pegou esse tempo de quarentena para pesquisar novos formatos, né? Eu até queria saber se você também entrou nessa. Se você acabou pegando um pouco desse tempo que você teve. Se é que você teve também tanto tempo, né? Estou pressupondo aqui, mas se você conseguiu também aproveitar o tempo para aprimorar alguma coisa ou testar coisas novas do seu trabalho. Sim. Foi um momento... Ainda está sendo, né? Porque a gente ainda não saiu da pandemia. Mas é bem... Bem tenebroso, assim, né, cara? Porque muita coisa aconteceu nesse tempo todo, né? E eu tive uma exposição no meio da pandemia. Então, foi aquela coisa que eu estava já me preparando para apresentar uma pesquisa nova que eu estava desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo, né? Que é a Paisagens Digitais, que foi essa exposição, a última que eu produzi, né? Que eu apresentei em novembro de 2020, né? Então, eu já vinha pesquisando essa ideia, esse assunto aí. E aí, no meio da produção... No meio não, né? No final da produção, estourou a pandemia. E foi o tempo também que eu tive para dar uma resfriada nos motores ali, né? Segurar um pouco as emoções, porque eu estava muito afobado de querer apresentar as coisas, né? De um jeito bacana e tal. Então, foi o momento que deram o lockdown, né? E aí, eu consegui pisar um pouquinho no freio ali. E, na verdade, eu aproveitei esse tempo para descansar mesmo, né? Eu fui, peguei assim, fui para o interior, eu fui para o litoral, fui me alimentar de novas referências visuais aí, né? Eu sou... As minhas referências, eu conecto muito com a minha vivência. As coisas que eu vivo e tal, e aonde eu ando, né? Então, eu peguei esse momento para desconectar um pouco, assim, e me alimentar com outras referências, né? Legal. Eu acho muito bonito o seu trabalho, cara. Quando a gente pensa em street art, assim, normalmente, sei lá, o público comum, ele vai associar normalmente com figuras, né? Ou com letras, assim. O seu trabalho, ele tem um quê de abstrato? Você trabalha bastante com figuras geométricas. Eu queria que você falasse de onde que vem essa influência da geometria, de você colocar esse tipo de desenho nas ruas, né? Porque eu acho que dá um... Não que o desenho, o figurativo também não faça isso, mas quando você coloca figuras geométricas em uma cidade, que é basicamente desenhada de figuras geométricas, ele dá uma cisão ali de ideias que eu acho muito interessante, assim. Eu queria que você comentasse um pouco de onde que surgiu, assim, esse estilo, senhor. Eu queria que você falasse um pouco de onde que vem essa influência sua aí de figuras geométricas, né? Porque eu acho que tem essa questão, como eu tinha te falado, eu acho muito interessante como a arte, ela dialoga com a cidade, e o seu trabalho por tratar de formas geométricas em uma cidade como São Paulo, que é prédio, são muitas linhas retas, né? Ele dá um choque ali de imagens que eu acho bem interessante. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você acabou desenvolvendo esse estilo, senhor. Então, legal. Assim, pra mim, a minha estética, né? Ela reflete muito do ambiente onde eu vivo. Então, hoje eu vivo em São Paulo, mas nem sempre eu vivi em São Paulo, né? Mas, pra mim, o horizonte, ele é uma referência direta, assim, pro meu trabalho. Mas, a minha infância, eu fui criado por um geólogo. Então, toda a minha infância, eu fui pra minas desativadas, né? Eu morei em Belo Horizonte, né? Quando eu tinha um ano e meio, até uns 10 anos. Então, essa parte toda, tinha algum feriado, assim. E aí, meus irmãos, minha mãe e meu padrasto, a gente ia pras minas, observar as rochas, observar as rochas, observar as pedras. Então, o meu cenário na infância era sempre recheado por muitos cristais, muitas pedras, muitos... E também, com isso, eu acabei me direcionando para os cuidados da natureza, assim, né? Eu acabei entendendo que tudo que estava na minha casa era da natureza, né? Então, tinha o móvel de madeira, tinha os pratos que eram de cerâmica, de barro, né? E eu acabei... E aí, tinham as pedras, que eram itens de decoração do meu padrasto, só que, na verdade, eram da natureza, né? Então, tem toda uma característica ali, toda uma história, assim, né? Então, eu vim seguindo, respeitando o tempo das coisas. E, em 2005, eu vim para São Paulo. Antes, eu morei em Belo Horizonte e depois eu fui para o litoral paulista, que eu também tinha em contato com o mar, né? Sempre em contato com a natureza, entendendo as possibilidades ali, né? Visuais que isso poderia me trazer, né? E aí, em São Paulo, mergulhado num monte de geometrias, em contato também com a pichação e tudo, né? A geometria foi cada vez mais se solidificando, aí, se cristalizando. E aí, eu acabo usando isso como uma memória afetiva, assim, mesmo de infância, né? Conectando o agora com a minha origem ali, né? Como algo genuíno, né? Então, eu uso a geometria para falar de várias sensações, né? Nem sempre de imagens realistas, né? Como as figuras, os personagens do grafite, né? O grafite, ele é muito personagem, né? E o meu trabalho, ele já vai para uma outra linha, mais geométrico, né? Algo que exige que as pessoas fiquem um pouco mais tempo na frente da imagem para poder trazer, para poder tirar alguma mensagem dali, né? Porque a figura já está ali, né? A imagem que tem um personagem, você já vai ver, é um personagem ali e tal. Tem muito contraste com a cidade. Mas quando você faz uma imagem que se funde com a cidade, né? Com as estruturas da cidade, então, você acaba perdendo uma referência, né? Então, exige mais atenção, exige talvez até um certo silêncio ali, né? Você tem que estar concentrado para olhar aquilo, né? Então, é um pouco disso, assim, que eu falo também, né? Das pessoas pisarem um pouco no freio da correria do dia a dia e sentir aquilo, né? Sentir, mas ter mais ou menos da presença, assim, né? Eu acho que a arte, em geral, tem um pouco esse papel, né? De você dar um respiro, principalmente arte urbana, né, cara? Numa cidade como São Paulo, uma cidade meio bruta e barulho e poluição. E aí, quando você vê uma obra de arte, né? Um grafite que seja, uma escultura, né? Não importando o que que seja, na verdade. É um respiro que você tem, né? Eu acho interessante você falar isso daí, porque a arte que você faz não é uma arte que você olhou e falou assim, ah, é uma figura tal. Memorizei e vou andando, né? Acho que é uma arte meio que de imersão, né? De você olhar e te levar para algum outro lugar, né? É quase meditativo ali o que o seu trabalho traz, né? É, o lance de, tipo, fazer com que a pessoa mergulhe também nesse ambiente, né? E busque, ela mesmo busque a referência dela, né? Porque o espectador, ele está sempre olhando coisas que se relacionam com ele, né? Que tem a ver com a pessoa, né? Então, quando vê uma arte abstrata, a pessoa está para isso, né? Ela tem que estar aberta para encontrar esse enigma, esse certo enigma, né? Eu imagino que, daqui a pouco eu vou te perguntar, mas eu imagino que você deva ter várias respostas do público e deve ser bem interessante, assim, do seu trabalho, mas logo mais a gente chega nessa pergunta, segurar para o final. Agora, uma parte técnica que eu queria perguntar para você, cara, é que é isso, né? Normalmente a gente vê, tem várias técnicas do grafite, né? O cara pode usar o stencil para ter um detalhe melhor ali, tipo, reproduzir fotos. Galera que está trabalhando com empena, daí tem vários... Ou você trabalha com grid, ou você trabalha com uma projeção. O seu trabalho, por ser coisas tão geométricas assim, você acaba usando madeiras? O que você usa para deixar tão retinho as coisas? Eu posso usar tanto o próprio rolinho, né? O rolo de pintura, ele é recortado, né? Então, dependendo do movimento que você faz, você já faz a reta perfeita, assim, né? Mas eu posso, eu uso uma espécie de régua, né? Como se fosse uma madeirinha chata, plana, e aí eu uso ela como uma régua ou a fita crepe, né? A fita crepe também é uma opção. Então, acaba indo para o lance do... Eu acho que tem muito a ver com o stencil, assim. Eu acho que tem a ver com o stencil, essa técnica, né? Porque eu estou isolando, né? Estou deixando o negativo aparente, né? Que é o negativo da imagem que vai para a parede, né? Então, eu acho que ela tem uma relação com o stencil, assim. Eu ia até te perguntar se você não fez desenho técnico-mecânico, coisa desse tipo. Porque tem a ver, né? Com a precisão da linha, né? Esse tipo de trabalho. Acabou que você fez Belas Artes, né? Sim, formado em Belas Artes, em São Paulo, em 2009. Eu ia até te perguntar isso daí, cara. Como é que o trabalho acadêmico ajudou no seu trabalho na vida real, fora da academia? Como que... Nessa época, você já grafitava já? Ou foi uma coisa que surgiu antes, depois? Então, eu já tinha um contato. Eu tive contato com o grafite nos anos 2000. 99, 2000, lá no litoral. E aí, quando... Em 2000, aí eu comecei a fazer coisas lá. E vi que as pessoas olhavam muito o que eu fazia na rua. E vi que eu tinha que dar uma atenção maior para isso. E aí eu preferi dar um tempo de produzir na rua. E comecei a estudar, comecei a pesquisar livros que estavam no meu alcance ali, né? No caso, eu fui na biblioteca de casa mesmo, onde o meu padrasto tinha alguns livros. E aí eu acabei pesquisando coisas lá. Encontrei um livro do Picasso também. E aí fui me... Fui me jogando, assim, né? Mas o... Desculpa. Foi de pouca pergunta. Repete para mim. Não, eu ia te perguntar como que a... A sua fase de estudo na Belas Artes se influenciou no seu trabalho. Você falou que foi antes. Antes você já desenhava até, né? Mas é... Então, isso. O que foi o... O que você levou da Belas Artes para o seu trabalho? Tanto de rua quanto de telas, né? Então, na realidade, meu, eu fiquei bem frustrado, assim, com a faculdade. Porque muita coisa que eu apresentava e tal... Os professores não se identificavam. E se eu falasse de grafite ou street art, não era bem-vindo. Eu tinha que mudar o nome para poder falar disso. Foi bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, em 2005, quando eu vim para São Paulo, eu entrei em contato... Acabei conhecendo amigos do grafite. O Slicks, o Enivo, o Jerry Batista, o Mauro. Uma turma incrível, assim, artistas feras aí. O Enivo, até hoje, está na parceria comigo. Ele, que é um dos fósseis da Sétima comigo. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo a faculdade. Então, eu estava tendo a vivência na faculdade. E eu estava tendo a vivência na rua. Só que eu via que eu aproveitava muito mais a rua do que a faculdade. Porque a faculdade estava sempre me cortando, sempre me tesourando. Não me deixava livre para eu poder pesquisar as coisas. E, na rua, eu estava muito livre. Porque eu estava com pessoas que estavam me apoiando. Falando, não, faz, faz, faz. Então, para mim, o desenvolvimento maior mesmo foi na rua. A faculdade pode ter me ajudado a apresentar, a me mostrar alguns artistas contemporâneos interessantes, ou formas de estudar, formas de pesquisa. Mas o meu desenvolvimento de arte foi muito pelo cotidiano da rua ali e no fazer, esse lance de estar sempre fazendo, estar sempre fazendo, estar sempre fazendo. Então, eu tive um pouco de dificuldade. A faculdade não foi uma coisa que eu, sabe, parecia que tinha uma outra intenção. Parecia não. Tem, de fato, uma outra intenção ali, que não é transformar profissionais. Eles querem que você pague. Então, se você está pagando, está bem. Se você não está pagando, eles dão um jeito de colocar multa em você. Para mim, não foi grandes coisas. Eu tentei fazer projetos com eles relacionados ao grafite para transformar locais ali da região com grafite e tal, chamar artistas. Eles sempre cortavam, não gostavam e tal. Então, foi meio que assim. Foi até interessante, porque na época que eu estava me formando, por sinal, um dos artistas, um dos alunos era o Pichu Bombi, que é um pichador. E eles fizeram uma ação na Belas Artes que eles picharam a Belas Artes inteira. Que depois até foi uma outra ação que eles picharam a Bienal do Vazio, que teve também. Que até apareceu em filme e tal. Então, eles não gostavam do street art, não queriam falar sobre. E eles estavam sempre querendo apagar o street art, que hoje é o que está mais em voga no contemporâneo. É o grafite, a pichação, o street art. Então, é isso. Eu ia te perguntar se você já recebeu algum dos seus ex-professores na galeria. Já, já. Eu recebi um professor de história da arte. Que é... Agora eu esqueci o nome dele. Não, eu recebi um professor de gravura também. Mas todos eram professores de mente aberta, que eu via que eles estavam buscando... É, eu queria perguntar. Às vezes, está a instituição... Os professores não representam tanto a instituição, né? Exatamente. Também, você falou que foi o começo dos anos 2000, né? Mas 2003, é isso que você falou? 2005? 2005. Faculdade, a partir de 2005. É, enfim. Eu não sei dizer, porque eu também não estou na faculdade nesse momento. Mas eu imagino que essa visão, se não for quebrada ainda, deve ser quebrada em breve, né? Porque acho que a... Se a gente for analisar de 15, 16 anos para trás, assim, como que o grafite meio que tomou o mainstream, assim, é incrível, né, cara? Então, imagino eu que exista até uma aceitação, existe até um pedido maior dos alunos para ter isso, né? Não sei como que era na sua época, se você era uma voz dissonante ali entre os alunos. É, eu lembro que de grafite que fazia era eu. Tinha o Sena 7 também, de São Bernardo. E tinha o Filur também, que também fazia belas artes. E tinha um... Eu acho que não era muito mais, não. E tinha uma turma do grafite que era do design, que eu acho que conversava mais, assim, que era letras, né? Era letreiros e tal. Mas a galera das artes plásticas, da arte, assim, a galera não recebia muito bem. Não queria falar sobre. Mas, enfim, foram... A turma que seguiu no grafite é a turma que hoje está produzindo, que está pintando, que está fazendo exposição em museu, que está fazendo não sei o quê. Agora, os outros alunos que não se identificavam com o grafite, então, viraram monitor de museu, o outro foi para publicidade, o outro foi para... Então, não teve muito, sabe? A galera não se identificou e não se desenvolveu. Teve o PJ também, que é um grande pintor hoje, já ganhou uma série de prêmios também. Teve o Dan Mab, também, que é o neto do Manabu Mab, ele é pintor de tela, mas a gente acabou convivendo junto e ele acabou indo para o grafite também. Então, eu vejo que quem teve algum êxito, foi a turma que foi mais para a linha do grafite do que para a arte contemporânea. Então, dá para entender. Mas, já pegando o gancho das belas artes, o seu trabalho também me lembra muito de trabalhos do futurismo, essas coisas muito de forma geométrica também. Eu queria que você falasse um pouco das suas influências. Você acabou de falar, você falou que teve uma influência do Picasso, de livros da sua casa, da sua biblioteca pessoal. Mas eu queria que você falasse um pouco quem te influenciou tanto, enfim, das belas artes e quem te influenciou nas ruas também. Então, foi interessante o Picasso porque eu vi um trabalho, o primeiro trabalho que me chamou a atenção foi da pesquisa dele com as máscaras africanas. E aí, a partir disso, ele começou a fazer os rostos com mais retas. E aí eu entendi também que ele estava indo em busca das origens dele. das raízes como ser humano ali, dizendo assim como a África como o centro, o desenvolvimento da humanidade e a raiz do homem, a raiz do próprio ser. E eu acho que acabou indo para um lugar e aí eu continuei as pesquisas e vi que depois ele foi para o cubismo. E aí comecei a me identificar muito com isso, aí vi que tudo me direcionava para isso também, para a geometria, para as formas. E eu tinha cristais também em casa, que eu convivi com uma pedra de cristal durante 20 anos, todo dia eu olhava para aquela pedra lá, deixava ela no sol, ficava cuidando dela. E ela era grande, era desse tamanho, mais ou menos. Então, eu ficava contemplando mesmo a pedra, e vi que meus trabalhos começaram a ir muito direcionados a isso. E na rua, o artista que eu me identificava bastante era o Ciro, o Ciro Chuma. Gosto muito do trampo dele. E vi que ele tinha uma coisa meio... um traço meio primitivo, como se fossem dinossauros, algumas coisas assim, que não tem nada a ver com geometria, não tem nada a ver com o meu trabalho, mas esteticamente, mas ao mesmo tempo tem a ver com essa questão do primitivo, do primitivo de cada um. Então, eu fui buscando essa questão do primitivo de cada um, e a geometria veio chegando nesse... nesse lugar de construção. Na realidade, eu teve um dia que eu fui para Paranapiacaba com um amigo também que morava, que é o Bito Afirma, o Funto. E a gente foi para fazer um grafite lá em Paranapiacaba, levamos tinta e tudo. E era uma casa muito antiga, abandonada, e toda caindo aos pedaços. E a gente entrou nessa casa para fazer o grafite, só que quando a gente chegou lá, a casa estava pintada, tipo, com uma estética maravilhosa, incrível, só que de mimo, de abandono. Então, aquelas paredes amareladas com o musgo crescendo e tal, eu falei, puta, olha que lugar incrível isso aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu olho para a parede, eu vejo uma fresta da janela, o sol passando e projetando um triângulo, uma forma geométrica na parede. E aí eu falei, vou tirar foto disso. Quando eu fui tirar foto, todo o fundo ficou escuro e todo o centro do triângulo que o sol estava projetando ficou claro, trazendo as cores, mostrando as cores, o limo, o amarelado, o desgastado da parede e tal. E aí eu tive um insight. Eu falei, puta, isso aqui é um momento, um momento de insight. Eu acabei pegando essa forma e me apropriei desse insight. Eu falei, beleza, então agora eu vou pegar essa forma e vou replicar ela várias vezes e construir as coisas como insights. Então, cada forma dessa representa um insight. E aí eu fui colocando cor. Então, era um triângulo, aí eu ia colocando cor do amarelo, aí ia colocando o azul, o vermelho, aí cada cor dessa representava uma sensação ali do insight. Isso aí também me deu possibilidades para eu ir criando esculturas. Porque eu tinha as formas geométricas, eu ia colocando a forma, outra forma, outra forma, outra forma. Quando eu via, eu tinha construído um corpo, tinha construído uma estrutura e aquilo ali nada mais era do que eu, que era uma junção de insights que me fez chegar até aquela construção. Então, eu acabei usando a geometria e também como esse momento, nessa casa aí, que eu me apropriei desse insight para construir novos insights. E aí eu fui me apropriando da geometria e fui conectando com as minhas origens de infância. E aí eu fui junto com o grafite também e comecei a misturar tudo com a estética geométrica da cidade e os wild styles do grafite, que eram letras de grafite totalmente geométricas. E aí eu fui costurando tudo, tudo acabou virando referência para mim. Pegando dois ganchos do que você acabou de falar, o primeiro deles era respeito da luz. Você falou que você tinha um cristal, e eu acho que tem muito da luz que penetra em pedras e faz um fractal incrível de cores. O seu trabalho, ele dialoga com muitas cores. vem daí da inserção do sol em pedras? De onde vem essa referência de cores no seu trabalho? Então, as cores eu fui, nesse momento aí, as cores elas estavam bem tons terrosos, né? Tons meio oxidados, assim e tal. E aí depois as cores eu vim trazendo a partir do que eu vivia. Por exemplo, a série atual, Paisagens Digitais, eu acabei pegando a referência de momentos que eu estava em paisagens e eu vi a infinidade de cores que tinha naquela paisagem e eu falei, eu quero transmitir isso, né? Não reproduzindo essa paisagem, mas eu quero reproduzir essa sensação que eu estou tendo. Então, é o amarelo ali e tal, das folhas, ou o amarelo e o branco do sol que está estalando, ou o rio que está passando lá embaixo com tons de verde e azul. Então, eu fui pegando essas tonalidades aí a partir dessas minhas vivências mesmo, assim, de expedições, vamos dizer assim, né? Essas expedições. Normalmente, quando eu viajo, eu vou com uma câmera e vou registrando muita coisa. Eu faço fotos também, então eu gosto de fazer fotos. Então, eu vou meio que com esse intuito, né? Fazendo uma foto, mas pensando na pintura também, né? Como eu posso aproveitar essa imagem para ela virar uma pintura, né? Tipo, como que eu posso reproduzir essa paisagem sem que ela seja uma paisagem, né? Mas que traga essa sensação que eu estou tendo aqui, né? Então, eu vou pegar todos esses elementos de cor e vou reproduzir para a tela para ver se eu consigo chegar ali próximo daquela, da sensação que eu estou tendo aqui nesse exato momento. Então, foi muito disso, assim, dessa construção. E aí, nesse tempo, eu fui vendo que as peças foram deixando de ficar 2D para ficar 3D, ficar com volume e tal. E aí, eu vi que tinha as variações, né? Quanto mais eu colocava variação de uma cor, quanto mais tonalidades de uma cor, mais volume tinha e mais ela se desprendia da tela, né? Para virar algo 3D, assim. Que nessa aqui atrás. Essa faz parte da série Enigma, né? Uma série anterior, até. Aproveitando, era o segundo gancho que eu ia falar, mas já que você falou, vou pegar o segundo gancho de lá e daqui também, né? Porque o que é muito interessante no seu trabalho também, aí você até vê coisas que são 2D, né? Mas tem muito do seu trabalho que tem uma... No meio está 3D, né? Mas tem uma coisa chapada, no fundo, um 2D ali, né? Sim. Mas tem muito do seu trabalho que, assim, você quase vê ele saindo da tela, realmente, de tão... Da textura que você coloca ali. Você já chegou também a trabalhar com escultura? Ou é algo que você ainda não pensou em fazer? Já, já. Como que é essa experiência de... Porque é outro meio, realmente, né? Você está... Uma coisa é você colocar numa tela, né? Uma estrutura 2D. Outra coisa é você trabalhar com dimensões, textura, peso, esse tipo de coisa. Queria que você falasse como é que é essa transição de uma forma de arte para a outra. Então, eu acho que a escultura talvez seja uma coisa que eu trabalhe há mais tempo, assim. Porque, como eu era criança, a minha onda era modificar o ambiente onde eu estava, né? Então, eu gostava de transformar. Muitas vezes, eu ficava em casa, minha mãe saía, quando ela voltava, eu tinha mudado o móvel de lugar, colocado uns móveis pesados pra caramba. Eu tinha... Eu era pequeno. Eu movimentava os móveis. Meu, não sei... Era muita energia também, né? Mas eu tinha muito esse lance de... de... de modificar o ambiente, né? Eu pegava uma mesinha que eu tinha de desenho e colocava a mesinha em cima da mesa de jantar e ficava desenhando em cima da mesa de jantar. Ou eu pegava, colocava uma escada em cima da mesa de jantar e fazia uma cabana em cima da mesa. Enfim, coisas de criança. Mas eu sempre me... sempre me conectei nesse entorno, assim, de olhar e observar o que está acontecendo, assim, no entorno e tal, e tentar modificar alguma coisa. Acho que o grafite ele vem muito com essa intenção, assim. E... Mas ali na infância também, eu como era uma criança muito agitada e tal, minha mãe me colocou numa experiência com argila, né? Para eu mexer na argila, para ver se baixava um pouco a velocidade ali. E aí eu fiquei super íntimo ali com a cerâmica, com a argila e comecei a fazer umas peças bem diferentes, assim, da turma lá, da galera. E já... Eu já comecei a notar uma... uma dimensão na coisa. Comecei a visualizar a peça de vários ângulos. Via que tinha uma estrutura, que tinha uma fenda de um lado, não tinha uma fenda de outro. Que era um pouco o que eu fazia com as pedras, né? Quando a gente ia para o interior lá, em Minas Gerais, e eu ficava largado no mato lá, eu ia fazer o quê? Eu ia encostar meu estômago no chão e ficar procurando pedra no barro. Então, quando achava uma pedra legal, eu pegava a pedra, olhava e ficava observando ela, se ela tinha fenda, se ela tinha abertura, se ela tinha... E guardava todas essas pedras. Então, acho que daí já era um observatório da dimensão, sabe? Da tridimensionalidade. Eu já ficava observando ela, via que a parte de baixo era de um jeito, a parte de cima era de outro jeito. Então, eu só fui experimentando mesmo, experienciando, né? Tudo isso. E aí eu fui em 2005, quando eu vim para São Paulo, comecei a trampar numa firma metalúrgica. Na verdade, eu fazia tudo lá. fazia adesivação, era ligado à sinalização. Então, tinha placa, tinha placa de aço lá, tinha tubos, enfim, eu fazia de tudo um pouco nessa fábrica. E aí eu aprendi a soldar lá também. E aí, nessas que eu aprendi a soldar, eu comecei a pegar os retalhos que tinha de chapa de aço lá e nas horas vagas, quando eu fechava o expediente, acabava o expediente, eu ficava lá soldando e fazendo minhas pesquisas lá. Isso aí em 2008. Então, desde 2008, eu mexo com o sol, faço esculturas de aço, né? E aí faço até hoje. E essa exposição que eu apresentei em novembro de 2020, tinham lá cinco peças de aço também. Então, é um ambiente que eu estou familiarizado, assim. E você está familiarizado também com o trabalho na rua, né? O seu trabalho que está em exposição, enfim, nas paredes que você pinta. E você nunca pensou também em colocar uma escultura sua, cara, em algum lugar? Eu acho que seria incrível, assim. Qual foi o... Porque acho que tem um processo também de... Enfim, a gente acabou de passar por uma coisa meio ridícula do touro da bolsa de valores aí, né? Mas tem permissões, né? Tem alguns processos pelos quais você tem que passar se você quiser deixar em algum lugar, assim. Mas você já foi ver algo do tipo para realizar esse sonho? Então, eu tive... Eu fiz uma obra que até participou... Na verdade, eu fiz uma exposição. Eu estava como artista e curador de uma exposição em 2012 no MUBI, Museu Brasileiro da Escultura, que eu fiz foi a... Tendências do Street Art, que eram... Eu chamei artistas do Street Art para apresentar a sua versão de escultura. E estava... Nele estava o Enivo, estava participando, o Jerry Batista estava participando, o Vermelho estava participando, o Ever, o artista Ever estava participando, o Ale Jordão, o L83. Tinha vários artistas do Street Art que participaram, foi muito legal isso aí, foi em 2012. Então, assim, já foi uma experiência muito bacana. E nessa exposição, eu estava... primeiro eu comecei a soldar latas de spray, porque eu tinha tanta lata de spray armazenada em casa, que eu falei, vou soldar isso aqui, porque é aço e está... material de rejeito. E aí eu comecei a fazer algumas peças de... algumas esculturas usando spray, a lata de spray, só que a lata de spray é muito fina e ela é extremamente inflamável, é muito perigoso. Eu cheguei a fazer algumas esculturas, foram vendidas até, por sinal, e nessa exposição do MUBI, eu fiz uma escada, era uma escada que ficava parada, assim, ela tinha, acho que, quatro ou cinco metros de altura e ela ficava bem fixa, assim, e aí a minha ideia era fazer essa escultura, instalar essa escultura numa praça aqui da região, aqui na Vila Mariana, onde eu moro. Só que aí depois eu fui colocando várias coisas ali na balança, vi, pô, a peça é de lata, de metal, tipo, não vai durar, não vai durar nem 24 horas, porque o pessoal já vai vir querer tirar a lata para jogar no ferro velho, vender no ferro velho, e tal. Então tem essas questões aí que me limitaram um pouco desse lance de, tipo, vou instalar uma peça no lugar, vai vir alguém lá, cerra a peça e leva embora e derrete o ferro velho. Aí eu fiquei um pouco mais cauteloso, assim, falei, vamos com calma e a gente vai chegar nesse lugar aí, né? Porque teve um outro artista que fez isso. Oi? Não, questão de tempo, achar a hora certa de fazer. Isso. Teve o Jay, né? O Jay, um artista que já é da velha escola, mestrão, e ele foi um dos primeiros caras que eu vi que colocou uma peça na rua de um jeito ilegal, muito fera, mestrão, só que a peça dele não é soldada, a peça dele é recortada numa plot. então é uma peça, uma chapa grossa, e aí essa chapa toda recortada e ele pegou e fincou ali, instalou, colocou uns parafusos grandes ali, para o cara tirar aquilo dali, ele ia precisar de pelo menos umas duas horas para tirar, então eu acho que é uma solução legal, assim, o Jay, ele deu uma solução super, sabe, bacana, assim, porque a peça ficou resistente, não iam conseguir quebrar ela para tirar, não iam conseguir arrancar ela só se tivesse equipamento para isso, então tem todas essas, é, tem todos esses detalhes aí, que na verdade é os que fazem acontecer de fato, né, eu sempre achei que as minhas peças são muito frágeis para ficar na rua, mas eu sempre penso, assim, pô, aqui ia ficar animal, uma estrutura de aço, e tal, só que ainda eu não cheguei nessa resolução em termos de material, de durabilidade, de resistência, de cuidado ali, então, mas é uma coisa que eu pretendo, sim, com certeza, mas é tudo... Você é demais, cara, se a gente for pensar bem, né, tipo, o Touro lá de Wall Street, quando eles colocaram foi de forma ilegal, também, o cara colocou, é, o cara colocou o Touro lá e, tipo, de super de forma ilegal e ficou, tá lá até hoje, 30 e poucos anos, sim, sim, e aí colocaram a menina, a menina tiraram, né, da frente do coisa, mas o Touro falou lá, eu trabalhei um tempo com o Eduardo Surur, você mencionou ele aí, e ele é meu amigo, meu amigo, assim, meu camarada, e a gente fez alguns trabalhos juntos, assim, e o processo do Surur é muito desse também, na verdade, ele vai lá, coloca, se der alguma coisa, aí ele apresenta um papelzinho lá, toma aí, ah, tá, não, mas isso aí não vale de nada, não, como assim, não vale, claro que vale, ah, não, tá bom, obrigado, tá bom, aí se não vale, então tá, não vale de nada, vamos retirar isso daí, aí retira a obra, então tem todos esses, tem todos esses detalhes, mas se você não fizer, você não vai saber o que dá pra fazer, né? É a arte de burlar a burocracia, cara, isso aí é... É, porque tem muito a ver com o grafite ali também, né, tem muito a ver com o grafite, isso, essa coisa de, se apropriar mesmo do lugar ali, né, do seu material também, né, se apropriar, e falar, não, vamos instalar lá, vai ficar lindo, vai ficar legal, tô fazendo alguma coisa pra sociedade, né, vai gerar, vai gerar contemplação pras pessoas, né, vai gerar turismo, enfim, gera uma série de coisas. Tiago, deixa eu te perguntar, tá, tá indo pra, pouquinho menos da metade final aqui já, do nosso papo, eu queria te perguntar justamente da sétima, cara, queria que você falasse um pouco das origens da sétima e como foi, quem se juntou ali pra criar e como que é ter uma galeria, cara, posso estar exagerando aqui, mas talvez o ponto turístico de grafite mais famoso da América Latina, que é o Beco do Batman, vocês estão super bem localizados, então eu queria até que você falasse um pouco como que é ter uma galeria aí nessa localização e como que foi criar essa galeria. Legal. Foi muito interessante esse processo aí, porque, na verdade, a gente tava buscando, eu e, a gente tinha um coletivo, né, em 2008, eu abri um coletivo de arte, de pintura, com o Enivo, com o Jerry, com a Marina Zumi, que hoje ela mora em Berlim, e tinha outros agregados ali na casa também. Essa casa, de nome Coletivo 132, foi um grande laboratório ali de pesquisa, de arte, de música, de exposição, de poesias, de tudo, a gente tava numa concentração ali, eu, assim, meio pós-faculdade, assim, querendo me debruçar mesmo na arte, e aí eu montei essa casa, chamei essa turma, só fera, e a gente trocava muito a experiência, muita ideia, muito tudo, né? e nessas buscas também acabou surgindo um encontro com o Tinho, o Walter Nomura, grande artista, grande pintor, que, também, do grafite, da velha escola, da velha escola do grafite, ele abriu a casa dele pra conversar, bater um papo com artistas do grafite, pichadores, grafiteiros, pra explicar também um pouco sobre a história da arte, fazer com que esses maloqueiros tivessem um pouco mais de conhecimento, assim, até pra falar do próprio trabalho, né? E aí, nessas andanças, assim, dos encontros ali do Tinho, a gente conheceu o Cristiano Cana e o Alexandre, e o Alexandre, o Alexandre Nocaua, né? Que eles são dois irmãos que produzem gravuras, né? Eles produziram gravuras pra choque cultural, né? Então, são peças importantíssimas aí pra história do grafite paulistano, né? A primeira peça que o Cana produziu foi do Espeto, então é um grande artista aí, tipo, renomado, então foi todo um processo, assim, né? Então, o Cana, ele tinha acabado de sair da choque cultural e tava buscando um lugar pra ele apresentar as gravuras dele, né? As peças dele. E a gente tava saindo da casa, do coletivo 132, e a gente tava querendo um lugar pra apresentar nossas obras e aplicar tudo aquilo que a gente tinha feito ali no coletivo, como laboratório, como pesquisa, aplicado um jeito mais profissional num outro lugar, pra gente poder apresentar nossos trabalhos de um jeito mais profissional, atrair mais clientes e tal. Então, a gente acabou se conhecendo, entrou num numa mesma linha de raciocínio, falou, fechou, então vamos montar um espaço e aí a gente vê o que dá. Tá bom, fechou. Mas aonde vai ser esse espaço? Aí, acho que foi a Marina Azumi, que na época ela morava na Vila Madalena, e a gente sempre foi pra Vila Madalena pintar lá no Beco do Batman, no Beco do Aprendiz. a gente que eu falo é eu, Enivo e o Jerry. Então, eles já sempre iam e aí depois quando eu conheci eles em 2005, eles começaram a me levar também pra Vila Madalena e pra pintar os becos. Então, a gente já habita o Beco do Batman e eu pelo menos desde 2008, vamos dizer assim, acho que pelo menos desde 2008 habito o Beco do Batman. Então, como era um lugar que a gente gostava de estar, gostava de pintar e tal, e tinha uma vibe assim, porque é um lugar meio boêmio e tal, onde tem vários artistas também, a gente falou, meu, vamos montar a galeria aqui, fechou. Aí a gente montou a galeria na saída do Beco do Batman. Então, era uma forma também de a gente estar mais presente ali no Beco e construir todo um cenário ali, fortalecer todo um cenário. Isso aí foi se desenvolvendo e a gente ficou, a gente tem nove anos de a sétima hoje, a gente não sabia o que ia ser, se ia ser um ateliê, se ia ser um lugar só de mostra ou se ia virar uma galeria, a gente não sabia o que ia ser. Então, a gente simplesmente abriu, fez, começou a se movimentar e aí a própria necessidade mesmo do tempo ali, as coisas foram se lapidando até virar uma galeria. Então, o ano que vem a gente está fazendo uma década de galeria sétima na Vila Madalena, no Beco do Batman. Hoje, a gente está com um novo endereço, que é até legal mencionar, que antigamente era a casa da Choque Cultural, a galeria que deu um start. Vocês estão ali onde era a Choque? Isso, agora a gente está na casa onde era a Choque Cultural. Na João Moura ou na Vila ali mesmo? Não, ali na Vila mesmo, na Medeiros de Albuquerque, 250. E aí, a gente deu uma super reforma na casa e se instalou. É uma casa que a gente já falava de arte. Pois é, o Beco é muito referência. Acho que vocês estarem ali, acho que ser uma galeria de arte urbana, acho que também é muito importante essa localização e ter uma galeria de arte urbana, como a Choque, como vocês, como o Alma da Rua também. Acho que tem várias aí que levantam a bandeira. Você tem noção de quantos artistas vocês já expuseram ali na sétima? Você tem essa lista aí? Eu acho que a gente está numa casa de 80 exposições. Agora, quantos artistas a gente já expôs? 80 exposições? Sim, sim. 80 exposições. Mas é demais. É interessante, assim. Não, pode falar. Não, pode falar. Interessante, porque, assim, por a gente estar na Vila Madalena, a gente está um pouco fora do circuito das galerias, né? E, ao mesmo tempo, a gente acaba entrando no circuito turístico. Então, muitos dos nossos clientes são turistas, que eles estão passeando por ali e vão indo lá ver o Beco do Bat e se deparam com a galeria com quadros e gravuras e pinturas e desenhos e esculturas e tudo. E aí, tipo, às vezes as pessoas não estão esperando ver aquilo e acabam vendo aquilo. Então, a gente, na verdade, fomos construindo ao longo desses 10 anos, fomos construindo porque, há 10 anos atrás, o Beco do Bat não era super mal visto, não era visitado, perigoso, as pessoas eram assaltadas, roubavam carros e a gente foi continuando, continuando, continuando. Aí, o Gilberto de Menstein, que é um grande mestre ali da área também, da região, é uma pessoa muito importante, infelizmente faleceu, mas deixou um legado muito importante ali e agitou muito a cena turística ali do Beco do Batman, levando, como você mesmo mencionou, talvez agora seja um dos lugares mais turísticos, mais visitados de São Paulo, talvez o lugar de grafite mais visitado no Brasil, tenho certeza. Do Brasil, com certeza é, não sei se é da América Latina, tem lugares que eu não conheço. Porque é uma cultura, assim, sabe, tipo, é uma cultura desse turismo, esse turismo aí acabou virando uma, fomenta a região toda ali, né? Então, a gente acaba indo para um lugar, tanto dos colecionadores que gostam de obra nova, recente, as obras do grafite que estão na rua, ao mesmo tempo que estão na rua, estão nas telas. Então, ao mesmo tempo que é colecionadores que se identificam com isso, ao mesmo tempo tem o turista que chega lá e se depara, além de ver um monte de grafite incrível, se depara com algo que ele pode adquirir, levar para casa e ter a contemplação dele do jeito dele na casa dele. eu acho que tem muito disso de pessoas que veem a galeria, esse trabalho que tem um carimbo oficial, até para os seus professores da Belas Artes, talvez, quando você coloca dentro de uma galeria, parece que a arte ganha um outro status e ter uma galeria ali é meio, acho que uma coisa ajuda a outra, o fato de ter uma galeria ajuda o trabalho de quem está na rua e o trabalho de quem está na rua meio que vira um é quase um chamariz para o espaço de vocês, um meio que se retroalimenta. Sim, 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 é verdade, uma coisa ajuda a outra. E tem planos aí para comemorações em 10 anos? Tem, a gente deve fazer uma super festa, porque agora também a gente está de casa nova, então com certeza a gente vai fazer uma festa, uma celebração muito importante, porque a gente já vê várias galerias que não conseguem sobreviver, porque é muito difícil também você administrar e manter uma galeria. Se você não tiver um capital ali, um sócio investidor que vai dar sempre o suporte, é muito complicado, é muito difícil, é muito custoso, o custo é muito alto, você precisa de funcionários, então é bem trabalhoso. Então a gente resistir aí 10 anos é uma bênção, a gente fala que a sétima é uma igreja, ela está de pé porque a gente acredita muito, confia muito na arte, no que a gente faz, tudo que a gente conquistou, eu falando por mim, por mim, mas falando por todos também que compõem aí a nossa galeria, de muita coisa que a gente conquistou, veio da arte, a sétima já fez exposições fora do país, já participou de feiras de arte na Alemanha, enfim, a gente teve algumas experiências que eu não tive em nenhuma outra área que eu atuei na minha vida, então a gente precisa valorizar muito, e principalmente as galerias que estão começando agora, para nós é uma vibração quando a gente vê que abriu uma galeria nova do nosso segmento, porque é muito difícil mesmo, então a gente tem que fortalecer, a própria alma da rua, que fez cinco anos agora, que são, eles começaram, o dono, o sócio, ele começou a colecionar obras com a gente, na sétima, ele começou a comprar obras na sétima, e aí ele começou a adquirir um acervo tão grande que ele falou, agora vou abrir uma galeria, porque ele não tinha mais onde colocar as obras, e ele alugou um espaço para colocar as obras, armazenou lá, e de repente ele abriu e falou, agora está aberto, agora é uma galeria, porque ele tinha tanto material, e ele se encantou mesmo por esse universo do street art, e é incrível, para a gente, a gente gosta, a gente quer, quanto mais galerias desse segmento, mais importante dar apoio, dar assistência, porque já é difícil manter uma galeria normal, e uma galeria segmentada do street art, é mais difícil ainda, porque os valores são menores também, então você exige que você tenha um volume de vendas alto, para você poder abater os custos, mas graças a Deus, a sétima, ela se, desde o terceiro mês de vida, ela se auto, ela se auto, paga, ela se auto sustenta, e a gente só vai dando umas lapidadas aqui e ali, algumas reformas, mas no fim, o que entra mesmo de capital, a gente rebate para ela, para a gente melhorar cada vez mais, ter mais suporte, ter mais estrutura, poder fazer exposições mais bacanas, mais interessantes, mas a gente ainda está se organizando com várias ideias, vários projetos que a gente quer fazer ainda, então, é preciso, é necessário fazer uma celebração de grande estilo aí, de 10 anos da série, com certeza. Espero o convite, e antes de acabar aqui, cara, enfim, já chegamos praticamente no final, mas eu te falei lá no começo, vou fazer essa pergunta agora para você, cara, que é a pergunta que eu faço para todo mundo, assim, que é, a gente vem, é isso, estamos há uma década aí também, trabalhando com arte urbana, mapeando grafite, escultura, murais, arquitetura, então, indo desde as, de trabalhos que os seus professores da Belas Artes curtiriam, até trabalhos mais marginais aos olhos deles, e tem feito isso durante muito tempo, e a gente percebe como a arte tem um poder transformador na cidade, na paisagem, isso é meio nítido, mas também como ela transforma a vida das pessoas, como as pessoas, quando elas têm contato com arte, eu estou falando de arte de rua, mas se a gente for parar para pensar na quarentena, na pandemia, se não fosse a arte, a pessoa tinha enlouquecido, sem um filme da Netflix, sem alguma coisa para ocupar a cabeça, né, então, acho que a arte tem muito esse poder, assim, de dar um respiro na vida das pessoas, que é um pouco do começo da nossa conversa, e tem um poder transformador, como a arte toca a vida das pessoas, e como você é um produtor de arte, né, há mais de uma década já produzindo arte, você deve ter algumas histórias, já, de pessoas que foram tocadas pelo seu trabalho, eu queria que você contasse alguma história, assim, de como um trabalho seu mexeu com alguém, enfim, que você contasse essa história para a gente, assim, de algum trabalho seu que tocou a vida de alguém, que a pessoa foi te falar, ou te falaram depois, de como foi transformador na vida da pessoa, um trabalho seu. Cara, isso é interessante mesmo, acontece muito, eu vou tentar ser meio breve, porque, na verdade, a história é muito grande, mas eu vou tentar ser mais rápido aí. Eu, uma época, eu produzi umas peças que tinham, além da geometria, tinham as mãos, então, eu pintava só as mãos, petas, como, falando da questão da ferramenta, assim, as mãos como ferramenta mística, de poder de transformação, também. E aí, chegou uma amiga que eu tinha conhecido há pouco tempo, assim, e ela se identificou com uma dessas obras e comprou, né, e eram as mãos, assim, e tinha uma pirâmide atrás das mãos, e tal, e ela se identificou muito, assim, comprou, a gente bateu uma pá, e tal, e aí, desculpa, aí ela, aí tudo bem, aí o tempo passou, aí eu falei, olha, a gente estava tendo uma exposição na galeria, aí eu falei, olha, eu produzi uma peça nova, eu queria que você viesse aqui para você me falar o que você achou dela e tal, ela falou, ah, vou sim, ótimo, tal, que bom, que honra, né, ela foi lá e estava tendo uma exposição, estava tendo muito barulho e tal, e eu tinha feito justamente uma pirâmide, eu tinha feito uma pirâmide de aço e tinha pendurado ela na parede, então a peça, ela saía da parede, dava uma dimensão, e aí, a gente cumprimentou, assim, tal, eu falei, essa aqui é a obra, ela olhou, assim, não falou nada, né, aí depois foi para lá, e eu falei, e aí, você gostou da obra? Ela falou, não, nossa, eu falei, cara, que demais, que sinceridade, né, você não gostou da obra? Mas tem um porquê? Ela falou, não sei, ela não me, não me, não me, não sei, ela tem alguma coisa que me incomoda, conclusão, ela é, ela é mestre em pêndulo, né, ela usa aqueles pêndulos, sabe, que a pessoa fica, tipo, fazendo pêndulo, aí vai fazendo perguntas, aí o pêndulo vai girando para um lado, ou o outro, perguntas de sim ou não, assim, perguntas com, ou uma resposta, ou uma, duas, duas respostas, ou sim ou não, e aí ela foi perguntando, assim, pegou o pêndulo, pegou a escultura, pegou o pêndulo, aí falou, essa, essa obra tem, uma carga negativa, aí o pêndulo foi direcionando, e fala, e falou que não, não, e era a impressão que ela tinha, ela tinha, ela estava tendo uma impressão negativa sobre a peça, eu falei, tudo bem, vamos lá, eu estava gostando para caramba da experiência, nunca tinha passado por isso, nunca tinha convivido, assim, com essa, essa experiência do, do pêndulo, aí ela, ela falou, então vamos ver, como transformar essa, como transformar esse, esse polo, que ela estava tendo um polo negativo da peça, e ela queria saber como que ela transformaria para um polo positivo, no final a gente foi lá, foi fazendo perguntas, perguntas e perguntas para o pêndulo, e aí o pêndulo foi indicando, isso acho que demorou uma hora, assim, mais ou menos, foi até mais, e aí o pêndulo indicou que, se tivesse uma peça retangular, dentro do, dentro da, da escultura de aço, uma peça, um tapézio, retangular, que tinha 5 centímetros de largura, a gente pegou a medida exata, pegando a medida exata de tudo, tanto do tapézio, quanto a espessura, a cor que ia ser, e aí tinha uma outra peça, que era um círculo, o círculo iria ficar em cima da ponta da pirâmide do teto, e aí era muito específico, ainda isso, o círculo tinha um, um outro círculo pequenininho, de 3 milímetros, dentro do, né, um outro círculo dourado, dentro do círculo maior, aí eu falei, caramba, ela falou, se você fizer essas peças, eu compro essa escultura, eu falei, caramba, tá bom, que desafio, achei muito louco, eu falei, vamos lá, quero ver no que vai dar isso, aí eu fiz as peças, pintei de dourado o trapézio, e conectei eles com o ímã, então ele ficou dentro da peça, conectado com o ímã, então dentro da pirâmide, tava o trapézio lá, e em cima ficava o teto, a outra circular, aí beleza, ela foi, aí um dia ela foi pegar essa tela, e aí, por incrível que pareça, assim, eu tava atrás do balcão, eu tava atrás do balcão, tava eu, o balcão, aí tava ela, e aqui tinha uma parede, nessa parede, tinha uma dessas obras que tinham as mãos, foi muito interessante, assim, porque é uma das únicas obras que sobrou dessas, e aí ela, quer falar de alguma coisa? Não, 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 e aí, por sinal, eu tô com essa obra aí, posso pegar ela? Pode, claro, peraí, peraí, vamos dar uma olhada na obra criada aí, depois da experiência com os pêndulos, a obra que a gente tava falando, só retomando aqui, de como a obra de arte transforma a vida das pessoas, daí o Tchê deu esse exemplo aí, de uma pessoa que trabalhava com energias, e foi fazendo as medidas com os pêndulos ali, pra criar, né, essa nova obra, que ele vai mostrar agora pra gente, só, vou lá pegar, vamos esperar um pouquinho, chegou, essa é a peça, aí, o que que aconteceu, ela pegou esse, esse círculo, ela pegou esse círculo, colocou assim, e tava aí o balcão, ela, e aí, essa, essa tela aqui, então ela pegou o círculo, colocou assim, pra cima, o que ela colocou pra cima, ela encaixou certinho, assim, eu falei, pô, peraí, aqui, aqui tá o triângulo, aqui tá o trapézio, é o coração da peça, e aqui, tá a peça que vai acima, no pico da pirâmide, e aí, quando a gente pegou, eu falei, peraí, peraí, aí eu peguei a peça, redonda, e aí coloquei, aqui, era a mesma medida, exatamente a mesma medida, exatamente a mesma medida, esse círculo aqui, cara, era exatamente a mesma medida, e aí eu falei, porra, que coisa louca, cara, uma sincronicidade de coisas, assim, sabe? Sim, sim. E aí, no final, foi muito interessante, porque ela é uma pessoa muito espiritualizada, assim, e falou, meu, foi tão importante pra mim, isso que eu levei, essa questão, pros meus guias espirituais, ela foi pro encontro que ela tem, da religião, pra entender por que aquela peça, tava produzindo uma sensação negativa nela, os guias dela, os guias dela, instruíram ela, a fazer uma regressão, pra saber o que tinha acontecido, e ela descobriu, que ela tinha sido morta, numa lança, na verdade, depois, ela descobriu, que ela tinha se tacado, numa lança, pra se matar, por causa do marido dela, na época, então ela se matou numa lança, e aí, na próxima vida dela, ela veio até paraplégica, então, eu falei, caralho, que ligação, que conexão, assim, cara, pra mim, foi uma super realização, por quê? Porque ela, ela materializou, o medo, que ela tinha, na peça, então, ela tem a peça, que dava medo pra ela, mas ela entendeu, as questões, e acaba sendo a cura pra ela. Foi a cura, exatamente. Que demais, cara. Foda. Tchê, porra, incrível, belíssima história, belíssimo trabalho seu, antes de acabar, cara, só vou agradecer você novamente, e como você gosta de pedras, eu vou, eu tenho um presente pra você, que quando eu te encontrar, eu vou te dar, eu tenho umas pedras aqui, olha, essas pedras aqui, vêm do deserto do Saara. Nossa, cara, umas pedras malucas, cara, eu tenho várias, eu tenho várias, eu tenho um mal, cara, do deserto, do deserto, no meio do deserto, tipo, um monte de pedra, ah, porque pronto, raro aqui, né, mas lá tem bastante, assim, mas ela tem um formato muito bonito, tem um peso legal, tem uma textura muito bacana, acho que você vai curtir. Eu também tenho uma, também curto pedras, então, eu vou te levar essa daí de presente, quando a gente se encontrar. Que show, mano. Mano, valeu demais, quiser dar um, fazer um encerramento, aí fica à vontade, a palavra é sua. Cara, eu tenho uma honra aí, bater um papo com você, e, meu, você está fazendo um trabalho espetacular, assim, de trazer também essas questões aí, de levantar várias questões, trazer vários artistas também para falar sobre, tanto de um cenário quanto do outro, né, mas tudo em volta da arte, seja da arquitetura, seja da escultura, seja da arte contemporânea, seja do grafite, seja das galerias. é um trabalho muito bacana, que tem que ter muita força de vontade também, atitude, e as pessoas precisam ter acesso a isso, né, todos os brasileiros têm que ter acesso a esse conteúdo que você está produzindo aí, porque é muito importante para o ensino, se as crianças já crescerem sabendo lidar mais com a arte, convivendo mais com a arte, a gente vai ter adultos muito mais inteligentes, muito mais preparados, né, então agradeço aí, de coração, esse nosso papo, e que gere muitos frutos bacanas aí, que gere mais, muitas entrevistas, e que a gente possa celebrar junto aí. Foi um grande prazer. que gere projetos, é isso daí. Exatamente. Maninho, valeu demais, nos falamos, nos falamos então, valeu demais, Maninho, um abraço. Valeu. E esse foi o Tchê, na nossa conversa aqui, semanal de artes, valeu.